É isso aí galera do canal, vamos despedir de vocês aqui, entendeu? Que a memória do celular tá curta, mas divulgando né, o caminhão do patrão 911164341 e 9634418 Pra quem for fazer seu frete aqui na cidade de Prata, Minas Gerais, aqui onde que eu moro Chame ele, Raimundo Bar É isso aí galera, deixa seu like lá, ativa o sininho das notificações e é isso Tô super cansado, mas tô super feliz também Mentira! Esse aqui tá morto já, Leonardo Vodori Tá morto, não tá Leonardo? Olha lá, olha as ideias dele Aqui a minha princesa do oeste, Luana E aí Luana, parece o Sakara aí, é isso aí, não é? Te amo meu amor, te amo Te amo minha vida, é isso aí Olha lá, olha lá ela tirando foto Chega a carinha mais perto do celular, porque eu não tô te vendo Chega mais perto do celular É isso aí galera, vou me despedir de vocês Leonardo já tá escorou na parede, olha lá Escorou na parede A outra só quer tirar foto ali, não quer nem aparecer Raimundo, acabou de chegar agora, o patrão É isso, vou me despedir de vocês, deixando o seu like Fideliza no like, tamo junto, até o próximo vídeo Despede a galera aí meu amor Fala alto, despede a galera Fiquem todos com Deus Chega perto meu amor Despede a galera Tchau Fiquem todos com Deus Tamo junto Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo É nóis, tamo junto hein Fideliza no like É nóis Tchau